Em 2 de outubro, o Brasil vai às urnas para escolher deputados federais, estaduais e distritais, senadores, governadores e presidente da república. Durante todo o dia, você terá notícias sobre o andamento da votação. E após o fechamento das urnas, estaremos em rede com a Rádio Senado, acompanhando em tempo real a apuração dos votos. Eleições 2022. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Senado.